Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É do Flamengo! Agora sim! Agora valeu! Outra vez Bruno Henrique! Número 27! O homem clássico! Sempre decidido em jogos contra os rivais! Aparece de novo contra o Vasco da Camila e marca o segundo dele no jogo! A marca é de 30! 30 minutos jogados e etapa complementar de espetáculo aqui no Nilton Santos! Foram 3! Valeram 2! Mas o Bruno Henrique vai dando mais uma vitória em clássicos para o Flamengo! E agora na decisão do Campeonato Carioca! Vibre como um vibra na ação para o Brunegra! Porque Bruno Henrique! Camisa 27! Mexe! Mexe no placar com a Rádio Futebol de Rio agora! Flamengo! Dois! Vasco! Vero! 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 E aí